Se eu falasse para você, ou perguntasse sobre o sol, você acha que o sol vai explodir? Isso pode parecer uma pergunta totalmente hipotética para alguns, mas na verdade é uma pergunta totalmente correta. O que acontece se o sol explodir? E ele realmente vai explodir? Descubra isso hoje aqui no meu canal O Mundo Criado de David. Já vai deixando seu gostei e se inscrevendo no canal. E bora para o vídeo. Bom, o sol é uma bola de fogo que está orbitando no espaço, no centro do sistema solar. O sistema solar fica dentro de uma galáxia. Galáxia é essa que se chama Via Láctea. Nessa galáxia há bilhões e bilhões de estrelas. E o sol pode ser uma bola de fogo gigante, mas ele tem algo em comum com as estrelas. As estrelas estão vivas, mas para elas continuarem vivendo, elas precisam de combustível. Algo, esse algo, que não é infinito. Algum dia o combustível das estrelas acaba. Elas morrem. Viram automaticamente uma anã vermelha. Depois de algum tempo, uma anã branca. Em seguida, depois de mais algum tempo, elas simplesmente explodem. Quando uma estrela morre, ou no caso explode, voam detritos para vários milhões e milhares de quilômetros. Pois a explosão é bem forte. Se conseguimos enxergar a explosão de uma estrela, provavelmente ela já teria explodido há quase uma semana atrás. Pois o raio de destruição dela demora a chegar para nossos olhos, até a Terra. Mas, e o sol? O sol também é uma estrela. Estrela essa que vive com a ajuda de combustível. Mesma coisa das estrelas da galáxia. Então, se o sol tem combustível, ele está vivendo. Mas, um dia esse combustível irá acabar. Quando esse combustível acabar, o sol morrerá. Como assim? Ele simplesmente se apagará. Será noite. E jamais haverá sol. Ele virará uma anã vermelha. Depois de algum tempo, virará uma anã branca. E, em seguida, depois de mais algum tempo, ele explodirá. Os planetas que estiverem mais perto do sol sofrerão algumas consequências. Dentre eles, Mercúrio. Planeta mais próximo do sol. Este não tem chance de sobreviver. Mas, se o sol explodir, e a Terra tem alguma chance de sobreviver? De acordo com os cientistas, a Terra está a uma distância favorável, boa do sol. Mas, não bastante. Ela pode até sobreviver. Mas, sofrerá algumas consequências. Então, existe 50% de chance dela sobreviver à explosão do sol. E 50% de chance dela não sobreviver à explosão do sol. Mas, isso realmente pode acontecer? Sim. Isso realmente pode acontecer. Mas, quando isso vai acontecer? Bem. De acordo com os cientistas, isso pode acontecer daqui a 3 milhões de anos. Lembrando? Isso pode ser alterado. Mas, a expectativa é que isso aconteça daqui a 3 milhões de anos. Bom. Então, esse foi o vídeo. E aí? Gostou de saber todas essas curiosidades? E se o sol algum dia vai explodir? Gostou de saber? Mas, não se preocupe. Isso só vai ser daqui a uns milhões de anos. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Falou, fui. Tchau. Tchau. Tchau.